Só dá pra saber se acontecer Vem com nós! É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber esse dia feito antes Sem fôssemos pousar Chega! Chega! Sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes Eu sou o César Menotti e o Fabiano E aí, meu amigo? Eu sou o W Oco, tamo junto! Sejam muito bem-vindos a mais um Melhor do Meme Aqui pra vocês e hoje eu tô aqui com o Dalbrioco Quer começar como? Tô no risquinho Hoje eu tô animado Bora, só bora de memesada, rapaziada Que eu tô com saudade Vamos ver, vamos ver aqui Filho, se tá pesado eu chamo outra pessoa Eu automaticamente Tá pesado não, pô Relaxa, mas tá tranquilo Se cagando, tá ligado? Mano, pior que eu já passei por uns bagulho desse aí, tio Só pra provar que não, mas deixa comigo, pô É, não, pode deixar aqui que o pai é forte Saia tudo cagando assim Mano, eu lembro que meus pais ainda estavam juntos E aí, meu pai saiu e falou Ó, você é o homem da casa Eu fiquei assim, ó, do lado da porta É igualzinho aquele tiozinho na lotérica com o guarda-chuva, tá ligado? Nossa, pera, deixa eu ver se eu acho ele Aqui, ó Eu tava exatamente assim na porta, ó Só na guarnição, mano Ô, pior que ele tá sério, filho É, tá certinho a postura, mano Posturado, filho A importância de entender o outro lado da história Sempre, mano Oi, filho, tudo? Você tem que sempre saber o outro lado da história, cara Eu contando na escola esconde-esconde Arrombado que fica esperando do lado Já bati Você nunca brincou de esconde-esconde, velho? Mano, eu não entendi Ah, tá, tipo, quando você tá lá contando Aí já tem um cara abaixadinho ou escondidinho do lado, assim É, que nem... Ele é um nóia doente, não sabe brincar Eu dava um soco, tá ligado, num maluco desse E se fosse a sua irmã mais nova? Oxi, chutava ela, mano Ela ia contar pra minha mãe Aí eu ia apanhar depois Ainda bem que você não teve irmã mais nova Eu não sei Eu não sei ir pro cadarço O bicho se fudendo, saindo pé Uma legenda maravilhosa Essa é a arte contemporânea Ai, meu Deus Quase matei meu amigo de susto Ai, meu irmão, perdeu, porra Caralho Caralho Perdeu Quem acorda assim, mano? Mano, o cara é todo assustado, mano Esse cara tá devendo, porra Eu com 18 anos já descobri o que é crédito e débito Sabe o que eu pensava? Eu via meu pai comprando tudo no crédito E ele, deve ter maior crédito O cara é rico Era só ele se endividando Às vezes nem parcelava, né? Vinha tudo de uma vez O bagulho, acabava com o cara, mano Mano, mas eu não tive essa sensação, sabia? É porque você ainda usa o dinheiro dos seus pais Não, não, eu ia só com o dinheiro É, pode ser também Vamos sair na mão, menino Hoje é só eu e você, vem Hoje é só eu e tu, filho Você vai se fuder Hoje não dá nem pra zoar muito, tá ligado? Porque não tem a plateia pra rir, tá ligado? Não tem Eu ando fazendo uns exames também Porque eu ando com uma dor aqui Talvez seja sobrecarga na academia E eu descobri alguém que tem o mesmo problema Olha aqui, ó Ó, meu dedo fica exatamente assim, ó Eu faço... Meu Deus! Você faz isso, né? Não, isso daí eu não faço Eu não consigo, mano Mano, ele tá muito vermelho, velho Mano, o cara tira a força da bunda, mano Como que faz? Ponto de vista Eu na casa do meu amigo Olhando pra aquela gata Que ele chama de mãe, hein? Isso daí você pode marcar teu brother, mano Ela lá de boa, só Eu na casa da tia Ana lá Esperando a comida O pior é que a galera sabe o que é a tia Ana, né? Ela já sabe Para, deixa minha mãe em paz, velho Nossa, eu amei tanto esse meme Vocês lembram do Alisa, meu pelo, né? Se liga Papai Alisa, meu pelo Agora não, filho Coloca 50 pra mim no asiático Jogo daí, gente Papai Alisa, meu pelo Agora não, filho Vou querer 1kg de peito e meio kg de bunda Não quer aproveitar e levar caráter também Mas aproveita que tá baratinho Foda-se caráter, negócio e peito e bunda KKKKK Papai Alisa, meu pelo Agora não, filho De novo não Alguns anos depois Filho Toma Alisa, meu polígono Toma, agora não Top 5 Alisa, meu pelo Calma Número 5 Alisa, minha tauba Número 4 Alisa, minha turbina Número 3 Alisa, meu pau Número 2 Alisa, minha frente Número 1 Alisa, meu shape Que brisa é essa, porra? Você não gostou? Não, eu gostei Foi incrível pra mim Obrigado, obrigado Tipo, eu vou dormir mó bem agora Com Alisa, meu pelo, tá ligado? Ele só quer um aumento Não, não vai ganhar Você só quer me agradar Não, isso daí é coisa do Kirby Como eu amo este vídeo Do céu é inferno Mó rápido, mano Você que é uma pessoa Que vai muito pro hospital, Manny Eu tenho uma dica Pra próxima vez Se você for internado Não que eu esteja desejando, tá? Não, eu não sou internado Eu só vou ver se tá tudo bem, tá ligado? Alisamezinho lá, suave Peguei o blusão do hospital E transformei em outros modelos Internada sim Sem estilo jamais Número 1 Número 2 Ah, mano Caralho, como que ela fez aquilo, véi? Eu não sei Essa galera da moda Meu Deus Ela gastou um tanto de roupa Dos caras, tá ligado? Eu acho que é a Mema, cara É a Mema? Caralho, ela é foda então, mano Como que ela consegue? Isso é brabo demais, véi E você Eu só ficava com a bunda de fora Com medo de alguém passar a mão O sorriso que todo fã de futebol Puta, pior que eu conheci, mano É, eu também conheci todos Isso que é foda A galera que tá assistindo também conheceu todos Eu tenho certeza Cara, eu tô me exigindo muito mal, mano Acontece qualquer desgraça no mundo Meu time em qualquer lugar Humor de tio, gente Desculpa, mas eu ri, véi Na primeira vez que eu vi Aprendi a maluca Caralho, segura, segura Aprendi a maluca é foda, meu Que horrível, man É o pior que eu acho que não pega na bola Porque a bola deve estar pra baixo com o pau, tá ligado? Que foda é essa? É só uma análise É o metaforano dos ovos, é isso Trollagens do Thor aí com a minha aranha, ó Não tem o que fazer, mano Não, agora é zoa total Agora é zoa total Vai de p***, mano O cara tem que tirar a porta, mano É uma maldade, ó lá Colocou no banco do motorista, parça Não, o cara querendo cagar, mano Tá me sentindo bem daqueles vídeos infantil, tá ligado? É muito bom, mano, ó lá A polícia precisando dele, ó A máscara tá ali, velho Ah, não, é vídeo infantil paduto Ah, nem foda É vídeo infantil paduto Eu gostei, eu gostei Mais um cliente satisfeito Nossa, mano Mano, como que o cara tem cabelo aqui, velho? Eu não sei Acho que a Barbie emendou tudo, mano Vamos lá, tá? Vamos lá Escolhe um, escolhe um Isso, passear Coitado, mano Olha a carinha dele, ó Ai, coitado Se liga aqui A pessoa foi na Strad Com a gente e os três Homem-Aranha Olha o que o cara fez No meio do cinema, mano Mano, o maluco Virou um mortal E as pessoas Tavam jogando pipoca nele, eu acho Mano, e olha isso Olha que cena perfeita, mano Brasil é o South Park, cara Vamos pegar a vítima Olha o tamanho da criança Olha só Ah, ele vai parar o carro Não, não Olha o vovó zona Olha o vovó zona Mano, ele tira parecendo um pedacinho de... O moleque tem muita força Papo reto, velho Porque olha como que ele tirou o moleque Parecendo um cotonete, velho Cotonete é foda E bom, meus amores Vídeo de domingo vai ficando por aqui Amanhã a gente tá de volta Então fica tranquilo Muito obrigado por assistir Quer assistir esse speed aí, man? Vai participar mais essa semana? A galera tava cobrando Falando, cadê o man? Agora estou intacto em casa, né? Com o joelho f*** Posso gravar todo dia Se você quiser, aqui Tá bom? Hoje os memes a gente, porra Trouxe rajadão No próximo a gente vai trazer só rajadas Pode pá Tamo junto Beijo na bunda E mano, hoje eu vou só agradecer O Wirky Young Porque ele mandou um textão E eu queria ler pra vocês Eu comecei a assistir lá em 2019 E queria dizer que você sempre melhorou meus dias Hora da janta De manhã De tarde De noite Cê é louco Tanto na época Que foi pior pra mim Em 2021 Onde minha mãe teve covid E quase morreu Enfrentei uma depressão Onde uma mina me deixou Pra ficar com outro cara Ela acabou com meu psicológico Confiança e o amor E vocês me ajudaram muito nesse tempo Eu agradeço muito a vocês Vocês tem um jeito tão incrível De começar o vídeo Humilhando o Kirby Ou o fogo queimado no ânus Muito bom na moral Mano, muito obrigado Muito obrigado Meu Deus do fundo do coração Eu que agradeço por você estar assistindo Inclusive um pack só pra vocês Eu vou mandar pra vocês O pack exclusivo Fênix Idoso Gordo Meu Deus Fênix E pra finalizar Melhor de todas Caralho Tomou um socão ainda Mano, eu tenho uma missão agora Que toda foto que ele tirasse em óculos Eu vou colocar na edição Óculos E bom rapaziada Muito obrigado A gente vai ficando por aqui Toca aí Até a próxima E fui Yeah 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 Yeah